Música Alalaô, mas que calor Atravessamos os eventos de Saara O sol estava quente, queimou a nossa cara Alalaô, mas que calor Viemos do Egito, e muitas vezes nós tivemos que rezar Alá, Alá, Alá meu bom Alá Mande água pra Ioiô Mande água pra Iaiá Alá, Alá meu bom Alá Alalaô, mas que calor Atravessamos os eventos de Saara O sol estava quente, queimou a nossa cara Alalaô, mas que calor Viemos do Egito E muitas vezes nós tivemos que rezar Alá, Alá, Alá meu bom Alá Mande água pra Ioiô Mande água pra Iaiá Alá, meu bom Alá Mande água pra Ioiô Mande água para Ioiô Mande água pra Ioiô Mande água pra Ioiô Mande água pra Ioiô Eu sinto aquela Então já Tin para a Ioiô Mande água pra Ioiô E eu sinto aquela Música Atravessamos o deserto de Saara O sol estava quente, queimou a nossa cara Alalaô, mas que calor A CIDADE NO BRASIL